Fort Knox, Kentucky. Dentro de uma das fortalezas mais seguras do planeta. Atrás de uma porta que pesa 16 toneladas. Está o mais famoso estoque de metal do mundo. A grande história revela o misterioso poder do ouro. Pensamos na história como uma linha de tempo. Uma série de acontecimentos que se estendem a 2 mil anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas interagindo em bilhões de anos. Agindo juntas para criar tudo o que conhecemos no universo. Nosso planeta e nós mesmos. Quando vemos os momentos mais épicos pelas lentes da ciência e sob uma nova luz revolucionária. Os movimentos dos átomos agitam os movimentos dos homens, das civilizações. A história como a conhecemos está ficando maior. Fort Knox Acredita-se que o ouro que contém vale a quase 250 bilhões de dólares. Mas por que esse metal tem valor? O valor associado ao ouro é inteiramente imaginário. Mas as pessoas são motivadas por essa crença. E essa crença teve um grande impacto. O ouro de Fort Knox vem de Minas de todo o mundo. América do Norte e América do Sul. África. Austrália. A história tradicional nos diz que sempre que o ouro é descoberto, os homens correm para extraí-lo. Mas a grande história nos conta o motivo. James Marshall fracassara na agricultura. E esperava ter melhor sorte com uma serraria. Certa manhã, ele viu algo na água. O ouro é algo mágico. Ele reluz. Qual é o segredo do brilho do ouro? A grande história analisa... um átomo de ouro. Quando a luz atinge os elétrons que orbitam o núcleo. Eles se movem e formam nuvens. Fazendo com que a luz retorne. Aos olhos de James Marshall e de todo mundo que olhar para o ouro. A ciência por trás do ouro tem um grande impacto. Marshall e seu sócio, John Sader, tentaram guardar segredo. Mas a notícia se espalhou. A história tradicional nos diz que as pessoas vieram de longe. Do México, Irlanda, Peru, Rússia e Austrália. Em busca de riqueza na Califórnia. A grande história traz outras informações. A grande história gosta de considerar uma ampla gama de teorias... sobre nossa atração por coisas que reluzem e brilham. Qual é a origem dessa atração por coisas brilhantes? Será que o brilho do ouro está ligado à nossa sobrevivência como espécie? Para descobrir, a grande história volta a quase 200 mil anos do tempo. Esses caçadores são alguns dos primeiros seres humanos. Ao entrarem em um novo território, a sede deles aumenta. Nesta região árida, eles sabem o que devem procurar. O brilho do sol em um riacho. Para os primeiros homens, o brilho significa água, pureza e sobrevivência. Ainda hoje, fazemos essa conexão pré-histórica. Os seres humanos estão condicionados a procurar o brilho. Queremos o cromado dos carros. O brilho das joias. Até nossos cartões de crédito podem ser borrifados com ouro em pó... para ter aquele brilho extra que nosso cérebro está programado para amar. A grande história está conectando constantemente acontecimentos do passado com o presente. Será que podemos rastrear em nosso DNA cultural coletivo a nossa atração contemporânea por coisas brilhantes... até esse antigo mecanismo de sobrevivência? Pode ser que sim. Na era das civilizações antigas, o ouro era visto em todo o mundo como o rei dos metais. E o metal dos reis. Ele brilha como o sol. E ao contrário dos outros metais, nunca enferruja nem mancha. O ouro parece eterno, como os deuses e os que têm o direito divino de governar. Se você estivesse procurando algo para indicar o seu status como um rei ou um imperador, o ouro seria a resposta. Existe outro motivo para o poder que esse metal tem sobre nós. Ele é bem raro. Se o ouro estivesse por toda parte, se fosse como pedrinhas na praia, certamente não lhe daríamos valor. Então, mais de 2.500 anos atrás, de um lado do planeta surgiu uma nova ideia para o uso do ouro. Região do Mediterrâneo. Conforme as rotas comerciais se expandiam, o ouro se transformou em dinheiro. O ouro parece ter valor e isso torna o comércio mais fácil. Ele é uma forma natural de dinheiro. Mas por que usar o ouro e não outros metais? Os povos antigos só conheciam sete metais. Ouro, cobre, chumbo, estanho, prata, mercúrio e ferro. O ferro é duro demais, chumbo é macio demais, pestanho é fraco e mercúrio é líquido. Cobre e prata são usados em moedas, mas eles mancham. Para os antigos, nada se comparava ao ouro. Na Europa e na Ásia, as moedas de ouro se tornaram símbolos das nações que as cunhavam. As moedas de ouro permitem que as pessoas comuns segurem o metal dos deuses. Acho que essa combinação da atração do brilho do ouro e também do fato de estar ligado ao poder da imagem de um rei de um lado e ao poder de um deus do outro lado, existe uma atração tripla. O poder do dinheiro combinado com a escassez do ouro levou a guerras e conquistas. Apesar de um fato misterioso, o ouro pode parecer raro, mas a terra tem um estoque secreto. Não só há o bastante para todos, como há o bastante para cobrir o planeta. A grande história usa a ciência para mudar a maneira em que vemos a história. Ela revela por que o ouro brilha. Por que os povos antigos o valorizavam. E o que conecta todas as febres do ouro ao redor do planeta. Isso nos leva a um grande mistério. Por que esse tesouro raro é encontrado em alguns locais, mas não em outros. A grande história nos mostra que sem entender as origens desse metal extraordinário, nenhum dos usos do ouro teria sido possível. Nada na história humana faria sentido, a menos que a coloquemos nesse contexto muito mais amplo. Do planeta, do sistema solar, da nossa galáxia e de todo o cosmos. O ouro é valioso, em parte, por ser raro. Mas há muito mais ouro do que pensamos. A grande história nos leva de volta a 4 bilhões e 600 milhões de anos no passado. A gravidade está reunindo detritos espaciais para formar nosso planeta. A terra inicial era fundida e a maioria dos metais pesados afundou até o núcleo. Há ouro suficiente para cobrir a superfície da terra com uma camada de 3 ou 4 metros. Mas esse é um cofre que não pode ser aberto. Não podemos chegar até o núcleo da terra. Nosso planeta é a versão definitiva de Fort Knox, guardando suas reservas de ouro embaixo de 2.900 quilômetros de rochas. Mas novas entregas de ouro estavam a caminho, trazidas pelos meteoros que colidiam com a crosta terrestre. As chuvas constantes penetraram no subsolo e o calor intenso transformou a água em vapor e levou o ouro dos meteoros para mais perto da superfície. A terra esfriou e o ouro endureceu para formar veios e minério. Por milhões de anos, todo esse tesouro ficou oculto sob um mar global. No início da história da terra, nosso planeta estava coberto com água. Era realmente um mundo aquático. Mas as coisas iriam mudar novamente. Com o tempo, as placas tectônicas, os movimentos das placas tectônicas começaram a formar os continentes. Massas de terra emergiram, levantando o estoque de ouro da terra e levando-o para novos locais. A maior parte continuou escondida embaixo do leito oceânico. As pontas montanhas se herderam. Elas deixaram o tesouro ao alcance dos homens. Depois, o que era uma única massa de terra se dividiu. E a água preencheu as lacunas. Os continentes começaram a se mover com as placas tectônicas movimentando o metal por todo o planeta. Algumas vezes na superfície. Outras vezes em riachos. Às vezes na beira de uma junção, logo acima do solo. Assim, o ouro chegou à superfície, mas só em alguns lugares da terra, para ser encontrado por nós algum dia. Como vimos, somos condicionados a buscar o ouro. Mas as civilizações viram ouro de modos diferentes. Existiam dois lados no mundo antigo. Em um dos lados do planeta, o ouro era usado como dinheiro. Mas as civilizações das Américas não usavam moedas. Ali, o ouro era usado apenas para criar objetos de beleza e adoração. O ouro continuava a ser um metal divino, reservado para os deuses e reis. Os povos nativos eram muito rigorosos em termos do que se podia fazer com o ouro. Era um material realmente útil, mas não era dinheiro. Na Europa, a busca do brilho havia se transformado em uma completa obsessão por dinheiro. E foi essa obsessão por ouro que levou os europeus a cruzar o Atlântico. Do nosso ponto de vista, o que estamos vendo é uma colisão de dois tipos de sistemas de valores. A grande história do ouro, do planeta e do homem, iria mudar para sempre. A grande história ligou a história do ouro a uma coligação inevitável em escala global. O ouro fundido foi levado para cima no início da Terra. E se depositou como um tesouro enterrado embaixo da superfície do planeta. O tesouro se movimentou com os continentes quando a massa de terra se dividiu em duas. Em um lado, moedas de ouro eram usadas no comércio. No outro lado, estátuas de ouro eram usadas para a adoração. Essas grandes civilizações americanas, por mais impressionantes que fossem, não tinham chegado ainda a um estágio de desenvolvimento de civilização que exigisse moedas para facilitar o comércio em larga escala. O ouro era usado apenas para criar essas imagens dos deuses, que tinham apenas valor simbólico. Então, depois de milhares de anos separadas, essas duas civilizações colidiram. Colombo foi o primeiro. E milhares o seguiram. Um lado precisava de ouro. O outro era rico em ouro. A busca de riqueza ligou os dois lados do planeta. Um limiar foi cruzado e não havia mais volta. As Américas se transformaram em posto avançado dos conquistadores espanhóis. Foi o início da primeira febre do ouro global. Quase todo o ouro que os espanhóis conseguiram inicialmente veio da fundição das estátuas. Porque para os espanhóis essas estátuas eram feias e sem valor. O que lhe dava valor era empacotá-lo no menor volume possível e colocá-lo em um navio. Porque aí poderia ser fundido em moedas. Atualmente, muitos locais ainda têm os nomes que receberam durante a conquista espanhola, como San Diego e Sacramento, uma cidade a poucos quilômetros de onde, em 1848, James Marshall viu as pedrinhas brilhantes na água. A descoberta de ouro na Califórnia enlouqueceu completamente os homens com a febre do ouro. Mais uma vez, os efeitos foram globais. Depois de identificar os campos de ouro da Califórnia, se você fosse um minerador de ouro, o que faria, certo? Iria para a Austrália, depois África, depois Sibéria, então Yukon. A febre do ouro da Califórnia desencadeou febres do ouro por todo o mundo. Rússia. Austrália. África do Sul. As pessoas falavam africâner e inglês na África do Sul porque os campos de ouro naquela área eram atraentes. Eles não foram até lá para ter um bom lugar para criar cabras. Procuravam ouro. Foi uma busca global por ouro. Entre 1492 e 1900, a busca por ouro transformou as populações e as civilizações de um terço do planeta. Porém, com todo esse imenso impacto na humanidade, todo ouro extraído durante a história chegaria a 24 metros no Monumento ao Washington. Todo ouro atualmente em Fort Knox chegaria a menos de um metro. Mas um pouco de ouro teve consequências enormes. O ouro é um daqueles assuntos que amamos porque você pode segui-lo da astronomia à geologia e, por fim, até as sociedades humanas. Por que ele tem esse tipo de qualidade mágica em tantas sociedades humanas? Esta é uma grande pergunta do A Grande História, porque é uma pergunta sobre o desenvolvimento das grandes eras da história. A grande história do ouro é uma história de um mundo dividido por forças geológicas e depois reconectado por algo ainda mais poderoso. A imaginação humana, em busca de um objeto que é considerado valioso. Mas a história do ouro é só o começo. Existem enigmas muito maiores ocultos na grande história. Cada episódio revela uma pista. Coisas cotidianas como gato, armas, e celulares são a chave. Preste atenção e você verá a revelação desse grande mistério. Da nova história do tempo, do espaço. Da nova história do homem.